Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra nós a saída A vida passa e neste vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Conhecer notei Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra nós a saída A vida passa e neste vai e vem Amores são coisas da vida A vida passa e neste vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida O amor de repente irá voltar Essa judica o coração da gente, hein?